Welcome to my computer show, I'm Mars Argo. Gritando pelo seu nome pra toda a galera ver Que um homem apaixonado quando ama é pra valer Derrubo o touro no braço, fico o dono do pedaço E o troféu dou pra você, doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, doidão por você E o troféu dou pra você